MC Doni É muita bunda pro meu caminhão Eu já tô preparando o coração Dessa vez eu não deixei ele se apegar não Começa descendo, sobe no talento Dica me olhando, rebola sem sentimento Começa descendo, sobe no talento Dica me olhando, rebola sem sentimento Rebola, rebola, rebola Dica me olhando, rebola sem sentimento Rebola, rebola, rebola Dica me olhando, rebola sem sentimento Dica me olhando, rebola sem sentimento Eu parei de acreditar no amor Me machuquei demais E vi que ia matar problema Mas apaixonei no seu popô Ele mexe demais, rebola em câmera lenta Tô pensando se arriscou não É muita bunda pro meu caminhão Eu já tô preparando o coração Dessa vez eu não deixei ele se apegar não Começa descendo, sobe no talento Dica me olhando, rebola sem sentimento Começa descendo, começa descendo Começa descendo, sobe no talento Dica me olhando, rebola sem sentimento Rebola, rebola, rebola Dica me olhando, rebola sem sentimento Dica me olhando, rebola sem sentimento Rebola, rebola, rebola Dica me olhando, rebola sem sentimento Dica me olhando, rebola sem sentimento Me olhando, rebola sem sentimentos